Espino que estou, espino queira mu, espino queira mu, espino queira mu, espino queira mu, eu duvido agora Ai, eles querem que eu seja o Cudo Airo Eu até, eu até não, eu até não me aguento Vocês querem que o Cudo Airo transforma-se em Super Cuda Vista Guair Ai, minha voaida Ai, eu peço ir É o Cudo Airo Fica aqui, peço ir para o Ito Airo Espino Airo Ai, minha voaida O Cudo Airo Esta tudo É Tuaido Cuidado Ai, minha voaida Ai, minha voaida É Cudo Airo É Cudo Airo Se é co do Airo Se tá me tui, tá me tui Tá me tui Tudo pelo cu do Airo Tudo pelo cu do Airo Ai minha voz dá Ai minha voz dá Ai minha voz dá Ai minha voz dá Pipino let's go Pipino gueira Pipino let's go Pipino gueira Sovaco da Sovasco Sovasco da Sovasco Agora é o Sovasco Controle o Sovasco Ai minha voz dá Potência do cu do Airo Tudo Nesse momento Entrou Esmin Passinho Toloba Presidente Gasoluaína Capa 2 Champulis Limóida Ai minha voz dá Carne inteira Gato Aizo Sim senhora Ai minha voz dá Pipino let's go Pipino gueira Esse é a chamenda caiu Ai meu cu do Airo Esse é o cu do Airo O cu do Airo tem essa missão Controle Pipino let's go Pispino 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 Ai quebrou o do Airo Ai quebrou o do Airo Não quebrou o do Airo Não quebrou o do Airo não é essa Cuidado pelo amor de Deus Quebrou o do Airo Quebrou o do Airo Eu ainda não tinha muita força O Durista não senta e dor Ai minha voz dá Ai minha voz dá Eu ainda não tinha muita força Nesse breço Então Eu tava fazendo uma caioída Dessa mano Airo Pispino let's go Tava fazer o i swing Isso é o que? Tava fazer o i swing E depois Ai meu Entendi Ficou tudo muito claro agora Entendi Não foi um socão Tu realmente caiu de cara no chão Dançando É verdade É verdade E Cosmo Tô sempre a surruar É mesmo doente que afeitou Tá Porra mas é Mas tu não dá um negócio assim Mais legal O dente quebrado Olha Tão losgo Eu senti Fiquei assim Parei Senti Epa Fiquei Epa Perdi o doente Então saí do ali Fui na casa No Debuli Sué Na casa de Buenho Aqui é a mesma casa de Buenho Aqui é Banheiro No banheiro Ok Foi mijar na pia Não, não, não Fui no espelho Tá Pra ver Aquilo é Arrezeir Por favor Senhor O meu doente Não O meu doente Não Losgo que fui Assim no espelho Ai Fiquei cabisbeixo Mas foi pelo Coduro Foi pelo Coduro Então não importa Não Naquele momento Fiquei cabisbeixo Muito triste Mas Dia seguinte Na erraua Quando eu falava O pessoal Onde é que foste limiar Os teus doentes Onde é que foste meter Essa Isso tá Bono Então eu comecei A sentir-me Buen Eu estava com Baixo astrelo De repente Comecei a levantar O meu Autostismo Porque só Estavam A me estimeir Estavam Elogiar Foi daí que Eu deixo assim Muita Alguém já me disse Epá Não quis Meter aí Os doentes Meter tudo Tudo bom Eu disse Não Não Essa é minha Merca Aí sim Já não Soi Porque afinal de Conta Aconteceu No momento De Alegria Eu estava Dancer Momento do Codoairo Então Isso É prêmio do Codoairo O Codoairo Me deu um prêmio O cara é o